Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Continua fugindo Foge, foge, turu, 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 tur Música Vou caçar, vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim Relvi 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 Aéreis 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.